Você sabia que não são apenas os políticos que podem propor leis no Brasil? Qualquer pessoa pode fazer um projeto de lei de iniciativa popular. Mas existem algumas exigências. Primeiro, é necessário recolher a assinatura de pelo menos 1 milhão e 300 mil pessoas que apoiem o projeto. Ele, então, vai para o Congresso e passa por diversas fases. Começa pela mesa diretora e depois vai para a Secretaria-Geral da Mesa. As duas avaliam a parte técnica e indicam o relator para o projeto. Ele analisa a proposta e dá um parecer que será avaliado por 51 deputados em duas comissões. Caso haja divergência na decisão das comissões, o processo passa por uma votação no plenário, onde é decidido se ele avança ou não para o Senado. Lá passará por uma votação final e, se aprovada, chega no Presidente da República, o tal do Temer, que decidirá entre o veto e a sanção da proposta. Caso vetada, ela volta para o Congresso e necessitará do voto de, no mínimo, 257 deputados e 41 senadores para derrubar a decisão do presidente e tornar o projeto em lei. Apenas quatro projetos de iniciativa popular foram aprovados até hoje. Um que torna crime hediondo o assassinato por motivo torpe, fútil ou cruel. Outro que torna crime a compra de votos. Um terceiro que criou o Fundo Nacional de Habitação Popular. E, por último, a famosa lei da ficha limpa, que torna inelegível que foi condenado por algum crime ou responda a algum processo na justiça eleitoral.